A CIDADE NO BRASIL Herman! Há quanto tempo! Eu não sou advogado, mas... Eu acho que tem aula condicional. Opa! Acho que estamos prontos aqui. Já brincar de verdade o que dá pra... Não? Que tal pra... Parece soco na cara. Suas manópolas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser! Quer lutar? Vamos lutar! Cara... Estamos desde a hora de aprender de novo e falar de ciência. Lembra da nossa primeira luta? Eu... Então... Idiota... Você é só idiota! Você é boa demais! Só isso é questão de opinião. Tipo... Tem algum padrão métrico do quanto uma pessoa deveria falar? Isso determina a proporção ideal de falar versus dar. Agora eu posso fazer mais dados. Sabe? As pessoas nem usam mais banco. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar banco... Tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Para, para, para! É, Herman! Se você não disser que está aqui trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Fica parado! Sinta de dedicação, talvez! Encomenda para você! Se desistir agora, a gente te protege! Nem pensa! Você não viu o que eu vi! Seu filho da... Dá a última chance de desistir! Agora é sério mesmo! Hora de se mexer! Me peguei! Corre! Agora eu estou brincadeirando! Agora é a última, última chance! Espere! Espere! Você provocou essa ruína! Literalmente! Nossa! Ele estava com medo e desesperado! Esses demônios, de repente, estão por todo lado! A mensagem ligou tudo! Perfeito! Acho que me precipitei quando diria que procurasse outra vez! Eu tenho... Estou chegando! Nossos dias de investidores ainda não terminaram! Indomável é o Otto Octaneus! Que ótima notícia! Espero que o plano dele funcione! Que ótima notícia! Espero que o plano dele funcione! Ahn... O tráfico está mais violento depois da portal do Fisk! O que é que dá um jeito a isso? Não! Não tem questão de todos os pinzinhos em treinamento! Que amor! Estou perdendo eles! Tenho que alcançá-los! deficit, abençá-los! Onde estão vocês? Tô deixando ele na cadeia! Por favor! De pau! Tei uma equipe... Não tem muita equipe! Não tem muita equipe! O que é que pode ir? Como tem nenhuma equipe? Ah, então eu fiz que realmente dava de olho nesses traficantes de meia tigela Espera aí, o que vocês também conhecem? Será que é...